E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, eu estou aqui pra mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, mais um vídeo aqui com o nosso Bangu. Então bora, galera, eu fui terminar a temporada e fui tentar ser campeão de pelo menos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Lembrando que aqui eu vou simular, porque é jogo dentro de casa contra um time que tem um nível bem pior que o nosso, cara, dá pra ganhar. Boa, time! Aí sim, assim que se faz, time. Ah, mas a gente ainda não tá conseguindo, hein. Mas relaxa, relaxa. Próximo jogo nosso na Libertadores é dentro de casa contra o Serro Portenho. A gente ganha dele e a gente consegue passar. Galera, eu vou começar a jogar todos os jogos aqui do Brasileirão, beleza? Então bora aqui, ó, jogo dentro de casa contra o Botafogo. Vou jogar só o primeiro tempo, o segundo eu vou deixar pausada aí pro vídeo não demorar tanto, né. Ó, chuta, gol! Gol do Bangu, galera, bora! Que eu não vou cometer, galera, o mesmo erro que eu cometi lá no Profecelli, quem se lembra? Simulei, simulei, simulei e fui demitido. Bora! Chansa do Bangu de novo, chuta, é bom! Gol do Bangu, galera! E galera, quando eu vi que o jogo tá fácil, tipo esse daqui, ó... Puta, agora não tá mais fácil, né? Lecionou um, vocês sabem, né? Às vezes parece que ele lecionou só um jogador, entrou outro com quase o mesmo nível, parece que, pô, piora muito o time, é impressionante. Pô, mas se eu tiver mais uma chance nesse primeiro tempo ainda, eu acho que eu... Não, tá bem, galera, eu vou passar o feed agora, porque eu acho que esse jogo já tá ganho, então já falta. Voltamos, galera, o jogo terminou 2x2. Eu achei bem horrível, porque, tipo, a gente tava com a vitória na mão, cara. A gente tava com a vitória, do nada a gente entregou... Pô, a gente entregou. E quase que eles marcaram gol aos 92, cara. Tá, contra o América Mineiro... Ai, meu Deus, eu ia apertar pra simular, então vou passar aqui e já falta. Voltamos, galera, o jogo terminou 5x1. 5x1 pro Bangu. Então bora, galera, o jogo agora fora de casa contra o Inter, pelo Brasileirão, hein? O jogo tem, assim, então. Porque, pô, é Brasileirão, né, galera? Pô, cada rodada importa. Igor, gol do Inter. Aos 14 minutos do jogo, chance do Inter é gol. 15 minutos do jogo, chance do Inter. Chutou boa, galera, boa. Bora, time, bora, time. A gente foi o último campeão do Brasileirão e ainda por cima conseguimos o que mesmo? O que mesmo a gente conseguiu contratar o Roberto Firmino. Cara, a gente tem que conseguir. Pelo menos ser campeão da Copa do Brasil, o Brasileirão, sabe? Chutou é gol. Gol do Inter. Porcaria, cara. 2x0 pro Inter, 26 minutos do jogo. Qual o sentido? 29 minutos do jogo, chance do Bangu. Passou, chutou é gol. Gol do Bangu, galera. Gol do Hinton. 38 minutos do jogo, chance do Inter. Chutou, goleiro. Putz, grila. Gol do Inter. 38 minutos do jogo, 3x1 pra eles. E bora pausar então, galera. E é isso, galera. A gente até tentou, né? Mas não deu, não deu. 4x3, perdemos. Tamo em 11º. Cara, o Náutico tá melhor que a gente na tabela. Isso eu acho que é vergonhoso. De feras, vergonhoso. Cara, sinceramente, eu acho que eu vou simular esse jogo aqui. Tipo, eu não me importo mais com o resultado, sabe? A gente tem que ter foco total. Ó, passamos ainda por cima. Eu ia falar que a gente tem que ter foco total, tipo, no Brasileirão, sabe? Na Copa do Brasil. Mas, pô, a gente passou. É lucro, maluco. Aí passamos, é lucro, pô. E eu pensando que a gente ia ser eliminado ali. Que nada, pô. O Bangu é gigante, pô. Até parece que ia cair logo naquela face. Ah, até parece. Bora, galera. Jogo fora de casa então agora contra o Flamengo. Um minuto de jogo, chance do Bangu. Puts, grilo. Tentei acertar, tipo... Sabe? Mas não deu. Não deu. Fazer o quê, né, galera? Não é sempre que dá. Não é sempre que dá. Ó, fim de treino, minuto de jogo, chance do Bangu. Bora, Bangu, bora. Cruçou. Cruçou mal, mas conseguimos pegar a bola. Do Camaster agora. Chuto é gol, né? Gol do Bangu, galera. É gol do Bangu, do Camaster, galera. Bora. Bora, Bangu. Aos fins de treino, minuto de jogo, a gente marca. Isso aí. Tá, primeiro tempo, 1x0. Bora, pausar. Voltamos, galera. O jogo lá tinha terminado 1x0 mesmo. Eu, infelizmente, saí da tela, mas não tem problema. Bora, galera. É que eu jogo agora contra o América Mineiro. Primeiro jogo deu 5x1. Então, pô, seja um fácil. O cara, se o jogo contra o Cruceiro for simular, porque, sinceramente, a gente não pode jogar todos os jogos. Ah, não. De firada, pô. Caraca, mano. Aí não, né, pô. Estamos em 12º, cara. Que aposta, cara. Tô com vontade de ir pro Corinthians nessa hora. Bora. Jogo agora contra o próprio Corinthians, time que acabou de nos chamar. E bora. Nossa, o minuto de jogo é chance do Corinthians. É gol. Gol do Corinthians. Os 12 minutos de jogo, 1x0 pra eles. 15 minutos de jogo, chance do Corinthians. Chuta, é gol. Gol do Corinthians. Porcaria. 16 minutos de jogo, chance do Bangu. Ainda dá chance, hein. Eu pensando que a gente ia ser amassado pelo Corinthians, hein. Que nada. Bora. Chuta, é gol. Gol do Bangu, galera. Já era. Bangu é gigante, pô. Não tem mais como. Não tem jeito. 27 minutos de jogo, chance do Corinthians. Olha o Corinthians chegando. Chuta, boa. Goleiro, pega, pega. Boa. Bora, Bangu, bora. 34 minutos de jogo, é chance do Bangu. É de pênalti, hein. Chuta, é gol. Gol do Bangu, galera. Bora. Bora. Isso aí, hein. Chansa do Corinthians. Tira a saga, mas falta pra eles. Faltou de novo, é gol. Gol do Corinthians. E vou pausar aqui, porque já vai acabar o primeiro tempo. É isso, galera. Deu 4x4. Pô, sinceramente. Cara, eu acho que eu vou... Pausar aqui e vou voltar só ali, ó. Quando tiver no segundo jogo da Copa do Brasil. Beleza, galera? Porque senão esse vídeo vai demorar muito e eu vou jogar todos os jogos até o final. Beleza? Então, pausar aqui e deixa a foto. Então, galera. Esse jogo aqui contra o Atlético Mineiro deu 3x1. Eu vou só informar os resultados, beleza? Então, eu vou pausar aqui e volto no próximo. Voltamos, galera. O jogo aqui contra o Ceará. Terminou 1x0 pro Bangu. Bora pro próximo resultado. Voltamos, galera. A gente perdeu aqui de 4x2 nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo no primeiro jogo. Lá no Maracanã. E o próximo jogo contra eles vai ser dentro de casa. Então, eu acredito que dá pra passar. É só a gente ganhar de 2x0 ou 3x1 que a gente passa. Voltamos, galera. O jogo aqui. Fichésima quinta rodada do Brasileirão deu 2x0 pro Bangu. Ótimo. Ou seja, galera. Olha só. A gente já tá em sexto jogado. O que é muito bom. Então, eu vou pausar aqui. Pausar não, né? Próximo jogo é Xai contra o Flamengo. Xai contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então, bora, galera. Eu vou mostrar aqui o primeiro tempo. O segundo jogo tava deixando pausado. Beleza? Ó, 22 minutos de jogo chance do Bangu. A gente só tem que marcar esse e mais 2, hein? Ó, chutou. É gol. Gol do Bangu, galera. Gol do Joaquim ainda. A gente marca esse e mais 2. Mais 2, não. Esse e mais 1 a gente passa pro gol fora de caça. É isso. Vamos, Bangu. 31 minutos de jogo chance do Flamengo. Chutou na trave e voltou o goleiro. E tira a saga depois. E falta pro Flamengo. Mas já no nosso meio campo ali. Sei lá quem. Deu pra eu ver o nome. Tira. Ainda bem. E acaba o primeiro tempo 1 a 0 o futebol sai, então. É, galera. Muito triste. Eles ainda marcaram um golzinho no final. Os 87 e Xai era eliminados. Eliminados nas 4 de final. A gente chegou tão perto dessa vez. Mas é isso. Agora é foco total no Brasileirão. Que na Libertadores o quê? A gente não precisa ter foco na Libertadores. A gente tem que ter foco no Brasileirão. Pois a gente tá exatos. 8 pontos atrás do Palmeiras. A gente ainda tem muita chance de ser campeão. Porém, a Libertadores já acha muito complicado. Porque a Libertadores já é muito mais difícil. Então eu falto com o resultado do Náutico. Voltamos, galera. O resultado foi 3x1. Então bora. Agora, galera. A gente tá em sexto lugar ainda. Beleza. De boa. Tamo agora. Não. 8 pontos. E sim 7 pontos atrás do primeiro colocado. Que é o Atlético Mineiro. Mas bora, galera. Jogo agora fora as caixas contra o LDU Kito. Cara, eu acho que dá pra simular. LDU Kito é fraco, sabe? Boa. Ganhamos. Nossa. Ganhei de 2. Já era. Tamo nas quartas de final da Libertadores. Meu Deus do céu. Que top. Bora, galera. Agora eu vou pausar aqui. Já falta o resultado. Então é isso, galera. Terminou aqui 1x1. Pro Bangu. Pro Bangu não. É 1x1 empatado, né? Então não é pra nenhum lado. Então não fez sentido ter falado isso. Mas tudo bem. Bora. Simular aqui, galera. O primeiro jogo deu 2x2. Então o segundo, pô. Tem que ter um resultado bom, né? Boa. Deu 2x0. 2x2 não. Tinha dado 2x0. E o segundo deu 2x0 também. Então a gente passou por 4x0 no agregado. Que é muito bom. Não tem como a gente saber quem é que a gente pegou por enquanto. Mas olha. Vou deixar aqui a pressão mediana, né? Trocar aqui. Vou deixar esse cara aqui, né? Ele é bem melhor. É isso. Bora pro jogo contra a ponte preta. E eu vou pausar aqui. Beleza, galera. Falta com o resultado. Voltamos, galera. Ganhamos de 4x1. Ótimo. E eu for feio. Pera aí. Tamo em 5º colocado. Que eu acho que já é bom, pô. Já que vai ser bom. O bicho que tem que ganhar é ganhar, né? Mas eu acho que a diretora ali não vai ficar deslumbrada, sabe? Mas, pô, vai encostar, né? Tamo 4, 5, 6, 7 pontos atrás do Atlético Mineiro. Dá pra ser campeão ainda. Ainda tem 10 rodadas. E eu agora vou chegar contra o Palmeiras. Então vou pausar aqui e já falta com o resultado. Nossa, galera. Desculpa aí. É, tipo... Eu não dei pra mostrar o resultado. Mas foi 2x0. Tanto que a gente aumentou aqui a pontuação. Se vocês forem perceber, eu tinha mostrado, né? Eu acho que eu tinha mostrado como é que tava a tabela. Eu tava com 12 no saldo de gol pelo Fisto, né? E eu fiquei com 14. Então, terminou 2x0. É só isso que vocês têm que saber mesmo. Beleza, galera? E tamo 6 pontos atrás do líder, que é o Flamengo agora. Bora tentar tirar o título deles, né? Então, bora. O jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Voltamos, galera. Então, é... Vídeo terminou, não. A partida terminou aqui 2x1. Contra o Atlético Paranaense. A tristésima rodada, né? E, bora. A gente tá terminando em quarta aqui. A tristésima rodada. E aí, falta... Falta 8 rodadas, né? E a gente tá 6 pontos atrás do Flamengo. Que é triste, né? Por enquanto. Mas eu acho que ainda dá pra passar. A gente ainda tem bastante rodada pra jogar. E bora, galera. Vou passar aqui. E pra... Até o resultado contra o Fasco. Fora escassa. Então, só bora. Então, galera. O jogo terminou 2x1 pro Fasco. Que é horrível, né? Infelizmente. Mas, putz. O Flamengo ganhou. Aí, piorou, né? Falta 7 rodadas. E eles tão 9 pontos na nossa frente agora. Tá com 6, né? Então, agora tão 9. Não precisa nem fazer os calos. Tá. O Flamengo tá na final da Copa do Brasil. Contra, eu acho, o Santos. Não vi direito. E a gente vai pegar na semifinal São Lourenço. Cara, quando São Lourenço for simular que o jogo fora de caça e dentro de caça eu jogo. Começamos ganhando. Ó! 2x2. Eu acho muito bom, cara. Muito bom. A gente tem gol fora de caça. E isso dá um bom sinal pra o jogo dentro de caça. Então, bora, galera. Vou pular aqui pro resultado contra o Grêmio. Bora ver quanto que deu. Voltamos, galera. Então. A gente tomou de 2x1 pro Grêmio. Tô começando a deixar que a gente não vai ganhar esse campeonato. Ó! O Flamengo empatou. Logo na hora que ele empata a gente perde. Que horror. Então, bora, galera. Jogo agora dentro de caça contra o São Lourenço. Espero que eu ganhe. Eu vou simular, cara. Sinceramente, eu tô confiante. É, deixa pra lá. A gente foi... É... Ah, não é possível. Mas, 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 não é possível. Galera, eu sou quase obrigado a ter que ganhar os últimos 5 jogos. Então, eu vou pular pro resultado contra o Fluminense e já falta. Então, é isso, galera. É, galera. O jogo aqui deu 2x0. Ótimo. Ganhei muito o Fluminense. E tamo 5... Putz, grila, cara. Tamo 11 pontos atrás do Flamengo. 4 jogos que faltam. 4, 8, 12... Não, pera. Não, tô fazendo a conta errada. 3, 6, 9, 12. É, galera. Não tem mais como... Pô, até tem chance. Tem chance. É muito pouco. É muito pouco. Passa aqui e já volto no resultado. Então, galera. Voltamos. É... Eu perdi de 2x1 pro São Paulo, que é horrível. Não deu pra mostrar aqui o resultado, que eu sem querer pulei o resultado, mas... De boa, de boa. Deu pra ver que eu perdi, né? Bora. Jogo dentro de casa contra o Atlético-Goianiense. Eu vou simular aqui na frente de todo mundo que, pô... Atlético-Goianiense tem que ganhar. Empatamos. Ô, bosta, cara. Isso me dá uma raiva. Tamo em 8 agora. Putz, grila, maluco. Jogo contra Botafogo. Cara, sinceramente, eu acho que a gente vai ser demitido. A gente vai acabar sendo demitido. Putz, grila. Flamengo venceu. E eu vou jogar esse jogo aqui pra eu, pelo menos, terminar uma posição melhor no campeonato. Beleza? Então, já volto e faz que a gente não é demitido. Voltamos, galera, um a um. Eu, sinceramente, eu acho que eu vou acabar sendo demitido. Eu não me oitava no campeonato, cara. O oitavo é muito ruim, cara. O objetivo era ganhar. Mas, pô, a gente chegou na semifinal, né? Semifinal ou quarta de final? Quarta de final é a Copa do Brasil. Quarta de final é a Libertadores, cara. Na minha opinião, a gente não pode ser demitido, cara. Por favor. Mas, relaxa, galera. Se a gente for demitido, eu vou voltar porque eu tenho um safe. Mas, eu espero não ser demitido. Eu vou pausar aqui e falto quando aparecer o trequinho, tá, galera? Voltamos, galera. Apareceu aqui. A direção do time está desapontada com o desempenho da equipe nessa temporada. Eu acho que a gente vai ser demitido. Putz, grila, galera. Conseguiu, meu Deus. Caraca, maluco. Não foi um demitido. Que top. Pô, eu jurei que a gente ia ser demitido. Eu jurei muito, cara. Vocês não têm nem noção. Eu jurei que a gente ia ser demitido. Mas, tá. Na próxima temporada, a gente está na Sul-Americana. Acho que a gente ganha a Sul-Americana. É alcançar uma posição de destaque no campeonato. Ufa. Pelo menos a missão da temporada já abaixou, né? O nível. Glória a Deus, pô. Porque, pelo amor de Deus. Foi complicadinho. Nossa, olha o bosta que subiu, cara. Meu Deus do céu. Ó, gostei, galera. Os craques que eu contratei que era félio ainda continuam com basicamente o mesmo ovo. Olha isso. Era tudo 80, gente. Ó, estão com 78 agora. Cara, ainda está bom. Ainda está bom. Dá para continuar no time. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Passam no canal do Máquina Futebol. Também no Máquina Futebol. No Máquina, o quê? No canal do Fall World Games. Então, nesses dois aí. Máquina Futebol e Fall World Games. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.